Então, sou Silvestre Zuravski, moro no Parque da Matreça, moro do Parque da Matreça há cinco anos, e com relação à nossa festa junina ou arayá do Parque da Matreça, eu queria dizer que a gente busca resgatar alguns valores do passado, os valores que nossos pais nos passaram, de comprometimento, de comunidade, de envolvimento de todos, da união e esforço de todos para construir algo em prova de alguém. E a alegria maior de ver quando se concatiza uma festa dessas, ah, pô, a festa não é enorme, não é grande, mas para a comunidade é interessante, porque você traz a alegria para as crianças que há muito não vê fogueira, que não vê brincadeiras que às vezes estão esquecidas, como corrida do saco, corrida, o ovo na colher, pula-pula, brincadeiras variadas que às vezes se esqueceram no tempo. Pula-pula.